Oi Gabi, tudo bem? Vamos ver aqui a filmagem que a gente fez semana passada dos 4 estilos pra tentar buscar algumas observações pra gente tentar nadar cada vez mais rápido os 4 estilos então os comentários que eu fizer aqui, o importante é que você vá tentando praticar no dia a dia e vá testando pra ver aquilo que te ajuda a nadar cada vez melhor o que talvez não encaixe tão bem pra você então tudo que eu falar são sugestões pra te ajudar a saber o que treinar, ok? então primeiro de tudo a gente vai ver a filmagem sem eu falar nada pra você tirar as suas próprias conclusões enquanto se vê nadando, beleza? a gente vai ver a filmagem sem eu falar nada então eu vou deixar a filmagem sem eu falar nada e aí eu vou deixar a filmagem sem eu falar nada e aí eu vou deixar o linkzinho Aí, legal Gabi Você deve ter percebido já Alguns detalhes enquanto você Viu a filmagem Agora eu vou fazer alguns comentários E vou parando com mais calma Antes de começar Eu gostei bastante da sua filmagem Achei que tá com uma qualidade excelente E aí tem alguns pontinhos aí Em cada nada que a gente pode Buscar essa evolução, tá bom? Começando aqui pelo borboleta Que eu sei que é um estilo que você curte nadar Você já me falou isso Ele tá com uma coordenação excelente Um ritmo excelente Força muito boa Só que aí tem dois ou três detalhes aqui Que eu acho que Podem melhorar Então vamos começar aqui pela perna Isso aqui é uma sugestão Que eu tenho falado pra muitos dos atletas Que é em relação a isso aqui Como a perna tá bastante flexionada Pra fazer a pernada O joelho tá bastante flexionado Dobrado, né? Então o que acontece aqui? Você acaba conseguindo produzir bastante força no chute O que é importante Só que isso muda muito a posição do seu corpo E a gente quer buscar sempre uma posição bem alinhada Mais alinhada possível Então a sugestão aqui É tentar não flexionar tanto o joelho Pra fazer a pernada Desde que você não perca força nessa pernada Tá? Então tentar dobrar um pouquinho menos o joelho Deixar a perna um pouquinho mais reta Não totalmente reta Só que um pouquinho mais E ter a percepção de que não tá perdendo força na pernada Tá bom? Que isso aí vai alterar menos a posição do seu corpo E aí evita que no final de prova O seu quadril afunde O que nunca é legal Tá joia? Em relação a perna é isso E agora eu vou falar sobre A respiração e a posição do seu corpo Que na minha visão é o mais importante Tá? O que dá pra reparar bem aqui, ó Você mesmo já falou que sente isso enquanto nada Né? Na hora da respiração, ó Você tá subindo bastante o tronco Tá tirando boa parte do tronco da água E isso também acaba mudando a nossa posição na água Então a gente quer tentar ficar sempre o mais plano possível E essa respiração Em que você tira muito o tronco da água Acaba mudando essa posição, né? Mas o que eu percebo? Isso é uma consequência Né? Você subir tanto o tronco É consequência de outra coisa que você faz Que é isso aqui, ó Ó, entrou Eu acho que você tá mexendo muito a cabeça pra respirar Então você tá querendo respirar por causa do movimento da cabeça e do pescoço Repara que você nem começou a abraçada ainda E você já tá querendo tirar o rosto da água pra respirar Pra puxar o ar E não tem necessidade de fazer isso Por quê? Com essa força aqui da abraçada, ó Essa força aqui, esse movimento É natural que o nosso corpo suba um pouquinho Ainda mais porque sua abraçada tá boa Né? Então se o nosso corpo já vai subir um pouquinho por causa da abraçada A gente não precisa se preocupar em mexer muito o pescoço e a cabeça pra respirar E aí por estar fazendo isso, na minha visão Você tá acabando subindo demais Tirando o tronco da água Então Se a gente segurar um pouquinho mais a cabeça aqui E durante a puxada Naturalmente A gente subir pra respirar Talvez você consiga não subir tanto assim Ok? Então acerta a primeira posição da cabeça De não querer olhar pra frente logo no começo E querer respirar tirando o rosto da água Que provavelmente você vai acertar também essa altura aí do tronco Não sai muito da água Tá bom? De resto tá excelente o borboleta Muito bom, Gabi Então borboleta Prioridade número 1 Não querer respirar rápido demais Subindo a cabeça Pra não subir muito o tronco Número 2 Tentar flexionar menos os joelhos na pernada Desde que você não perca força nela Passamos para o costas agora Ondulação boa aqui Achei só que você Afundou muito e depois Acabou subindo De uma vez só Fez uma trajetória assim E quando a gente Quando a gente ondula Faz a parte submersa A ideia é que a gente Empurre Lógico Um pouquinho pro fundo E que a gente vá subindo Gradativamente Até a gente chegar Na superfície da água E não Afundar com tudo E subir com tudo Isso diminui a nossa velocidade Tá Mas vamos falar sobre o nado Propramente dito Dois detalhes aqui no costas Bem importantes O mais importante na minha visão Você tá nadando Como a gente costuma falar Um pouquinho sentada Né Tá um pouquinho sentada assim A gente tem que buscar A posição mais horizontal possível Né Então a gente teria aqui A sua cabeça A mão entrando aqui O quadril nessa altura E os pés aqui Eu acabei aumentando um pouquinho O seu corpo Mas é pra você entender Né E a gente repara Que o seu quadril Ele tá um pouquinho fundo Né E a razão disso Provavelmente É a mesma do borboleta Tá flexionando muito o joelho Dobrando muito o joelho Pra fazer a pernada Então A gente tem que tentar Dobrar um pouquinho menos aqui Pra você bater uma pernada Mais curtinha E forte E o seu quadril Se manter um pouquinho Mais em cima da água Da mesma maneira Que tá a cabeça Aqui numa boa posição Tá Então esse é o detalhe Mais importante Que eu vejo aqui No seu costas Em relação a braçada Bom rolamento Esse começo aqui Me agrada muito Acho que tá excelente Palma da mão Bem firme Empurrando água Pra trás Pra conseguir deslocar Pra frente Excelente Só o finalzinho Gabi Que eu vejo Que você tá jogando Água aqui pra baixo Né E a ideia É que você tente finalizar Empurrando água Pra trás Então até o final Da braçada Empurra água Com a palma da mão Virada para trás E não chegar aqui Já empurrando água Pro fundo Ok Aí isso é um detalhe Mais avançado Até do que o da perna E do quadril Que eu te falei Então a ideia É você conseguir Aproveitar Que esse começo Da braçada Tá muito bom Pra encaixar O final também Então no costas Prioridade número 1 Não nadar sentada E pra isso Dobrar menos o joelho Na pernada Prioridade número 2 Manter a posição Que você tá no começo Da braçada Até o final Empurrando em direção Aos pés Vamos pro peito agora Que é um estilo Que eu sei que Você vai dar Bastante importância Aqui Gostei muito da filipina Com um porém Vou voltar um pouquinho Aqui Opa Acabei voltando demais Deixa eu passar rapidinho Aqui pelo costas O detalhe da filipina Gabi Que pode ser melhor É isso aqui Você empurra a parede Bem A perna inteira Igual o Renan ensinou Excelente Boa puxada Essa posição aqui Tá excelente Corpo bem alinhado A cabeça no lugar certo Aí começou a recuperar Aí repara Aqui você terminou a filipina Certo? Percebe onde tá O seu corpo Aqui a superfície Da água Você tá mais ou menos Aqui ainda Então você tá muito funda E você já acabou a filipina Então você precisa Começar a nadar Aí o que aconteceu? Aqui você já Desalinhou a cabeça Então você Quis olhar pra frente Pra ver onde você tava E poder dar a primeira abraçada Então Aqui ó Com certeza o seu corpo Perdeu muita velocidade A sua trajetória Foi assim E na verdade Você tem que começar a nadar Quando você estiver Em cima da água Na superfície Então O que a gente precisa fazer Pra corrigir isso? Na verdade Isso é questão de Prática e experiência Então a gente tem que Sem olhar pra frente Ter noção De onde tá O nosso corpo Se a gente tá muito fundo Ou se já tá No ponto certo Pra começar a nadar Pra uma menina Que nada 200 peitos Por exemplo Que são 4 filipinas na longa 8 filipinas na curta Isso aqui Se tiver muito bem encaixado Faz muita diferença pro bem Te ajuda a ganhar velocidade Mas também Se não tiver Muito bem treinado Acaba atrapalhando bastante Então É super importante Pensar nisso Tá Em relação ao nado Eu adorei a coordenação Entre braço e perna E o trabalho da pernada Então Ela tá forte Tá finalizando bem Calcanhar com calcanhar Tá Toma só cuidado Quando for fazer a pernada Pra não puxar muito Joelhos e coxas Aqui pra frente Que isso acaba Brecando um pouquinho Se não é uma barreira natural Então Tentar sempre deixar Aqui ó Coxa Né O pé vira em direção Ao quadril E tentar não trazer muito O joelho pra frente Tá Mas tá bem legal a pernada Não tem que mexer muito não O braço recuperando Lá na frente O que eu gostei bastante Também Sempre lembrar de Nessa fase aqui Acelerar as mãos Dos cotovelos pra dentro E o mais importante Ó Encaixou lá na frente Encaixa um pouquinho Mais a cabeça Entre os braços Tá Principalmente pensando Em 200 peitos Eu sei que o seu A sua maneira de nadar É de dar um ritmo Um pouquinho maior Você não nada Com um deslize Muito grande E isso na verdade Funciona pra você Mas a gente tem que Sempre tentar manter Igual eu falei A posição mais horizontal Possível Então Se você É Conseguir encaixar Um pouquinho mais A cabeça aqui E deixar Braços estendidos Cabeça encaixada Quadril alto E as pernas lá no alto Aí o seu Deslocamento na água Ele é melhor Tá Mas tá bem legal A filmagem de peito Acho que a gente tá no Você começa o ano Muito bem aí Nada no peito Deu uma abraçadinha A mais pra chegar O Kral Pra fechar Gabi Super importante Porque Acaba sendo um nado Que aparece muito No treino Né Então a gente precisa Ter um rendimento legal Com ele Pra ganhar Acondicionamento E também O cuidado de não se machucar Beleza Falando sobre o Kral Aqui Repara que você De novo Olhou pra frente Pra dar a primeira abraçada Igual eu falei no peito Então tem que criar Essa consciência Dois detalhes Importantes no Kral Primeiro Toda vez que você Respira Você tá Tirando bastante O rosto da água E demorando na respiração E aí o seu quadril E o seu tronco Estão virando Muito junto Com a respiração E isso É muito importante Que não aconteça Respirou Tá virando o corpo inteiro Então a ideia É que durante a respiração O corpo fique Quase Dessa forma aqui O quadril Sem virar muito O tronco Sem virar muito Virou demais Na respiração Você tá perdendo posição E isso cansa muito E diminui a velocidade Esse é o primeiro ponto Segundo E muito importante também Começou aqui a pegada Tá Aí a palma da mão Você tá apontando Pra fora O que que acontece Sua braçada Acaba ficando rasa O que que eu quero dizer Quando eu falo Braçada rasa Então ó Aqui é onde a gente Começa a puxar água Eu vou desenhar Numa linha vermelha Uma seta vermelha Qual que é a profundidade Mais ou menos Da sua braçada Hoje Que é isso aqui Você acaba apontando A palma da mão Pra fora Puxa a braçada Um pouco aberta E tem essa profundidade O ideal seria O ideal seria Ter uma profundidade Um pouquinho maior Na braçada Tá Pra ter um aproveitamento Melhor E não forçar Tanto o braço Ok Então qual que é a sugestão Aqui Entrou nessa posição Deixar a mão Afundar um pouquinho Mais ou menos Até aqui E aí você vai posicionar Aqui estaria o braço Aqui o cotovelo Aqui o seu braço Tá E aqui a mão Então a ideia É que o cotovelo De novo Braço Antebraço Cotovelo E mão A ideia é que o cotovelo Esteja mais alto Do que a mão Tá E aí que você Comece A empurrar a água Pra trás Mas com uma boa Profundidade Até o final E não Fazer igual Acontece hoje Que ó Sua palma da mão Tá virada pra fora Isso é muito Agressivo Pro seu ombro Tá E muitas vezes É o que acaba gerando A dor que você Acaba sentindo Ok Então é bem importante A gente acertar Isso daí No crawl Relembrando Aqui então No crawl Prioridade Número 1 Não fazer a braçada Muito aberta Então posicionar A mão Afundar um pouquinho Cotovelo alto Palma da mão Pra trás Empurrar direto E empurrar direto Pra trás Com boa profundidade E não virar A palma da mão Pra fora E puxar Com o braço Retão Ok E a prioridade Número 2 Fazer a respiração Sem tirar muito A cabeça Pra não Deixar o quadril E o corpo Inteiro virarem Ok Bem importante Acertar isso No crawl Então essa foi A sua filmagem Muito boa Por sinal Mas com detalhes Que a gente pode Com certeza evoluir Beleza Gabi? Continua caprichando Nos treinos E sempre buscando O melhor A melhora técnica Mas a melhora também De buscar ali Fazer força no treino Que isso você manda muito bem Beleza? Um beijo Bons treinos Bons treinos